Paz do Senhor, meus irmãos, alguém tem dúvida que 20 e 55 para trás eu devolvo? Deus abençoe, pastor Nemias, muito obrigado a todos os obreiros, pastores e amada igreja, que prazer retornar e mais uma vez celebrar junto com os irmãos. Por gentileza, abro as vossas bíblias, livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e vamos ler a partir do versículo 14, Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 20. Ao anjo da igreja, em Odisseia, escreva. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que vocês realizam, que você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Obrigado por acompanhar em pera leitura. Podeis assentar, por gentileza. Essa carta, muito conhecida e muito pregada, em que Cristo escreve para a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Esta cidade tinha sido destruída por um terremoto e em menos de 50 anos eles reconstruíram a cidade sem pedir ajuda ao Império Romano. Havia um PIB, produto interno bruto, muito alto e a cidade era rica. Isso fez com que ela se consagrasse de poder reerguer de uma catástrofe sem mexer nos cofres do Império. Então, com o passar das décadas, os cidadãos de Laodiceia ficaram orgulhosos, arrogantes. E eles diziam, nós temos dinheiro, nós não precisamos de nada, nós somos abastados. Esse espírito da época, essa força da cultura, entrou para dentro da igreja. E ela se viu tão contaminada, que o discurso da cidade, passou a ser o discurso da igreja. E ela dizia as mesmas coisas, nós somos ricos, nós temos tudo, nós não precisamos de nada. Então, Jesus resolve escrever uma carta para essa igreja, junto com as outras igrejas da Ásia Menor. E na sua carta, ele identifica e diz, quem está escrevendo é o Amém. A palavra Amém, ela nunca sofreu mudança na sua raiz. E significa, Amém, a partir de Cristo, é assim será. Amém, a partir de nós, é assim seja. Então, quando a igreja fala, Amém, assim seja. Mas quando Cristo fala, Amém, é assim será. Ele é o Amém, imutável. Ele é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí ele identifica quem está escrevendo, é uma testemunha fiel e verdadeira. Significa que ninguém nunca irá se arrepender de ter entregado a vida para Jesus Cristo. Ele é uma testemunha fiel e ele é uma testemunha verdadeira. Você lembra de Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor? Quando ele mostra na estátua os quatro impérios. E de repente, no sonho de Nabucodonosor, uma pedra cortada misteriosamente, vem rolando. E a pedrinha bate nos pés da estátua. A estátua vira pó. O vento leva. A pedrinha vira um grande monte. E fica para sempre. Daniel, interpretando, falou para Nabucodonosor. Cabeça de ouro é o Senhor. Depois Deus vai levantar um segundo reino na terra, que era o peito de prata, medos e persa. O Senhor, o Deus do céu, vai levantar um terceiro reino, que é a cintura de cobre da Grécia de Alexandre o Grande. E ele vai levantar um quarto reino, as pernas de ferro misturado com barro. Assim como o ferro tudo destrói, esse quarto reino, o Império Romano, será muito poderoso. E destruirá a tudo e a todos. Mas nos dias do quarto reino, pernas de ferro, o Senhor Deus vai levantar um monte. O Senhor viu a pedrinha. E esse reino que vai se transformar num grande monte, ele vai durar para sempre. Aí nos dias de César Augusto, nasce Jesus Cristo de Nazaré. Implanta a igreja de Deus na terra. E aí você olha na história, Babilônia virou pó. Meduspérsia virou pó. A Grécia de Alexandre o Grande virou pó. Roma virou pó. Mas a igreja tem dois mil anos. Marchando, triunfando e existirá até chegar na eternidade, onde será para todo o sempre. Aqui quem está escrevendo é a testemunha fiel e verdadeira. Significa, você nunca vai arrepender de ter entregado sua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem está escrevendo, ele diz, é aquele que é o princípio da criação de Deus. E quando fala princípio da criação de Deus. As testemunhas de Jeová, que é pegar esse versículo. Para afirmar que Jesus é a primeira criatura de Deus. E Jesus não é a primeira criatura de Deus. Quando a Bíblia fala Jesus como princípio da criação. É porque toda a criação foi feita a partir dele. E ele tem primazia sobre todo o universo. E sobre tudo que foi criado. É interessante que os gregos, ainda antes de Cristo, diziam que tinha uma força que havia criado o universo. E essa força que havia criado o universo sustentava todas as coisas. E os gregos chamavam essa força de Logos. E diziam que um Logos criou e um Logos sustentava. E aí vem o gnosticismo bebendo na filosofia grega, na mitologia grega. E dizendo que havia um Logos. Aí João pega essa palavra e diz, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. E o Logos se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Cheio de graça e de verdade. E tudo o que foi feito, foi feito através dele. E sem ele, nada se teria feito. Aqui quem está escrevendo, é o que tem primazia sobre a criação do universo. E agora ele vai conscientizar essa igreja. Eu quero pontuar essa noite, sobre quatro verdades. Que a igreja de Laodiceia precisava conscientizar. E eu penso que eu, que nós, que a igreja contemporânea, precisa conscientizar dessas verdades. A primeira verdade, a igreja de Laodiceia precisava conscientizar que ela estava fazendo uma leitura equivocada dela mesmo. Se você ouvisse, a igreja falando dela era, nós somos ricos, nós temos tudo, nós estamos abastados, nada nos falta. Essa é a leitura dela. Agora, olha a leitura de Jesus. Vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. Que diferença, não? A leitura que eu faço de mim, e a leitura que Cristo faz de mim, e a coisa mais fácil de ocorrer conosco, é termos uma leitura equivocada de nós mesmos. Porque a nossa tendência, ao ler nós mesmos, não é enxergar nossas falhas. Todos nós, quando testemunhamos de nós mesmos, testemunhamos milagre, testemunhamos cura, testemunhamos provisão, nós temos dificuldade, de testemunhar o nosso pecado, e aquilo que Jesus fez, em mudar a nossa história, e nos resgatar. E às vezes, nessa objetividade, nós fazemos uma leitura equivocada da nossa espiritualidade. E começamos a dizer que estamos com saúde, quando na verdade estamos doentes. Começamos a pensar que estamos indo para o céu, quando na verdade estamos caminhando para o inferno. Pensamos que estamos cheios da graça, quando na verdade estamos sem graça. E começamos a nos gabar, daquilo que nós deveríamos ter vergonha. Nesse sentido, nós não podemos nos perder. É necessário que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, faça uma leitura dela, e abra os nossos olhos, quanto a nossa realidade espiritual. Vamos ilustrar a luz da Bíblia. Lembra do Jeroboão II? Está em 2 Reis 14. Jeroboão, quando você ler a história de Jeroboão em Reis, e preste atenção nisso, você tem uma descrição de um rei que você pensa assim, seu homem é bom, o cara é crente, ele é gente boa, ele conquistou Damasco, conquistou Ramate, devolveu um poder para o Reino do Norte, através de uma profecia de Jonas, ele vai trazer uma estabilidade econômica, e quando o autor do livro de Reis vai falar de Jeroboão II, traz essas belezas de Jeroboão II. E se você conhecer Jeroboão só pelo livro de Reis, permita a contextualização, o livro de Reis é a página de Facebook de Jeroboão. Igual nós, viu? Lá está tudo de bom que Jeroboão fez. E você pensa, gostei dele, mas se você folhear a Bíblia até os profetas menores, e ouvir Amoz, no mesmo dia de Jeroboão II, aí você fala, tem alguma coisa que não bate. A leitura de Amoz é uma, a leitura do livro de Reis é outra, porque o autor do livro de Reis, quer trazer a história dos Reis, só no lado bom, para preservar Israel. Mas de vez em quando Deus coloca um Elias, para ser profeta, nos dias que o rei é Acabe. Aí Ele coloca um Amoz para ser profeta, nos dias que o rei é Jeroboão II. E aí você tem a leitura de quem escreve a história, e você tem a leitura de quem é senhor da história. Só que nós gostamos mais de Segundo Reis do que de Amoz. Sabe por quê? Onde o cronista escreve só os pontos favoráveis, vem o Amoz e denuncia a pecaminosidade. E aí nós precisamos de um profeta. Nós precisamos de alguém que leia a nossa vida na perspectiva de Deus. A gente tem muito bajulador, irmão. A gente tem muita gente que elogia. E a gente precisa de alguém que diga assim para nós, você errou. Você pecou. E você precisa se arrepender. Porque se a leitura é equivocada, eu preciso deixar Deus me ler. Então não se iluda com as páginas das redes sociais. Porque lá nós não postamos nossas falhas. Vá pelo Amoz. Aquele Jeroboão, um agradável de Segunda Reis, ele fala assim com Amazias, manda esse homem embora. Eu não quero ele mais profetizando aqui. Aí o Amazias chega e fala, vá embora Amoz. Aqui não. O que foi que Amoz fala que o livro de Reis não fala? O livro de Reis não fala que Jeroboão preferia culpa idólatra do que adoração a Deus. Amoz fala. O livro de Reis não fala que as mulheres dos príncipes lá no Reino do Norte pecavam que o profeta chama de vacas de bazã. e não é pejorativo como hoje. É que as vacas de bazã comiam, comiam, engordavam, engordavam, engordavam. Até que elas não conseguiam andar. Quando não conseguiam andar, tinham que ser sacrificadas. Deus estava dizendo, não tem mais jeito. A única maneira é o destruir. Vocês pecaram tudo o que podia. Mas a página de Facebook de Jeroboão não apresenta isso. A página dele social não apresenta. O livro de Reis não apresenta. Mas o profeta Amoz denuncia. Aí o que Jeroboão faz? Manda ele embora. Não quero ele aqui. E o Amoz vai embora, profeta. Come seu pão em Judá. Alimenta lá e beba água lá. Aí Amoz começa. Eu não era profeta. Nem filho de profeta. Eu sou boiadeiro e cultivador de sicômora. Mas o Senhor me chamou. Obalãe. E me disse, vai. E profetiza essa casa. Oh, aleluia. Eu penso comigo. E eu repito aqui, irmãos. O que eu falei deve ter umas duas segundas. Lá no Tempo Central pregamos na segunda. A gente não passa mal, irmão. Porque Deus sustenta. Mas até que até que se pegue esse microfone e começa a pregar. A gente segura o microfone. Eu seguro com uma força. Para esconder da igreja que eu estou tremendo. E alguém me perguntou esses dias. Pastor, quantos anos eu prego? Eu falei 23 anos. Desde os 17 e eu estou com 40. e ainda o Senhor treme mais do que na primeira vez. E tem algo que tem rasgado a minha alma. De não assumir um público com mensagem pronta para ganhar fã ou admiração ou garantir a agenda. Eu quero cavar o coração de Deus. o que Deus quer falar com o seu povo. E seja simples, seja profundo. Se é o que Deus deu, é o que vai arder no coração da noiva porque saiu do coração de Deus. É nessa preocupação. Fala aí, que eu estou aqui essa noite para te dizer que a leitura verdadeira de nós é a que Deus faz pela palavra quando Ele pelo Espírito vai discernindo mente e coração e nos mostra quem nós somos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se eu vou contar uma ilustração isso vai trazer bem o que eu quero ensinar. Lá em Londres um pianista começando a fazer muito sucesso e então um empresário de olho fechou o teatro marcou uma noite e a multidão foi. Quando Ele está tocando seu professor com 90 anos chega e senta lá e Ele vai tocando. Cada música que Ele toca que Ele apresenta a plateia bate palmas sovia e o seu mestre de braço cruzado. Depois de algumas apresentações Ele agradece e vai acabar o concerto musical e a multidão fica de pé mais um mais um mais um e Ele não quer tocar mais um Ele vai para sair o diretor encontra ele e fala volta volta toca e Ele não não vou tocar toca rapaz a multidão pedindo mais um Ele falou não não vou tocar toca lá olha o povo gritando e aplaudindo e Ele falou está vendo aquele senhor lá Ele falou estou vendo é só um velho Ele falou aquele velho é meu mestre e se ele não está me aplaudindo a massa não me importa ou aleluia aqui quem está escrevendo é o amém é a testemunha fiel e verdadeira é o criador do universo como que vocês podem dizer que tem tudo deixa eu dizer vocês estão pobres nus miseráveis desgraçados cegos é assustador não é irmão mas a igreja de Laodiceia precisava saber eu estou enganado quanto a minha espiritualidade mas aí vem a segunda verdade o Deus que mostrou a ferida mostrou a cura ele pegou e falou assim eu aconselho cumpre de mim mas o senhor acabou de me chamar de pobre ele acabou de me classificar como pobre miserável cego nu e desgraçado e vira para mim e fala assim eu te aconselho adquira de mim se eu não tenho como comprar como eu vou adquirir sabe o que ele está oferecendo ele está oferecendo a graça e quanto mais pobre você for mais você consegue comprar olá mãe que coisa linda não Deus pode ter selecionado essa noite para o mais miserável que entrou aqui quanto mais você sentir sua falha mais terá graça de Deus ele está dizendo para os pobres compra 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 ele está dizendo para o desgraçado adquira de mim adquira de mim adquira de mim o que te cura adquira de mim o que te aviva adquira de mim o que te muda ou graça ou graça ou graça o problema é que todo mundo conhece os processos do miserável mas ninguém conhece a intimidade dele comprando olá todo mundo conhece permita a expressão irmão mas ela ela também está na bíblia mas ela é muito pesada não é boa de ficar falando mas todo mundo conhece a desgraça de alguém só não conhece os processos do pobre comprando aleluia aí você está pensando que ela ou ele não tem só que ele já adquiriu ela já adquiriu eu fico pensando como que é esse negócio você lembra do sanção e permita a mim o exagero da ilustração enquanto prego mas ele ia lá cego acorrentado empurrando um tronco e roda roda e não sai do lugar cego acorrentado empurrando um tronco aí os filisteus fazem um culto para Adagão e falam traz lá o campeão de Deus vamos colocar ele para dançar porque agora nós dominamos ele e o sanção está bailando cego acorrentado roda roda e não sai do lugar aí ele fala para alguém me coloca lá nas colunas principais e parece que se cumpre compra de mim adquira de mim vem que eu tenho poder eu tenho ver eu tenho graça e o sanção resolve adquirir o pobre miserável pecador condenado e ele começa oh Deus eu te peço só esta vez volta para mim volta para mim ele sempre volta ele sempre volta oh aleluia oh aleluia oh aleluia oh aleluia oh aleluia oh aleluia Deus expõe nossa pobreza porque é só pobre que a gente compra a graça Deus expõe nossa miserabilidade porque é só na nossa miserabilidade que a gente compra a graça ah irmão mas ele vem eu fiquei pensando naqueles dois descendo para Emmausio enquanto Jesus estava vivo o centro deles era Jerusalém mas quando já tem três dias e Jesus não volta eles resolvem pegar o caminho de Emmaus oh eu e você nunca pegamos o caminho de Emmaus fica revoltado e eles estão assim a gente pensava que era ele pensava que era ele pensava que era ele e a gente fica pensava que ele ia me ouvir pensava que ele ia responder a minha oração pensava que ia valer a pena jejuar e você larga Jerusalém e pega o caminho de Emmaus guarde algo mesmo que você esteja descendo para Emmaus e decepcionado com Deus vai falando do seu Deus morto vai falando das suas decepções qualquer hora esse que você pensa que está morto vai aparecer vivo porque isso porque ele é o Deus dos miseráveis aconteceu comigo saí meu pastor falou para Mendes Pimentel representando a CPAD e fui para um congresso num momento desastroso da minha vida da minha alma e ao mesmo tempo eu fiz um propósito com Deus na viagem de Belo Horizonte a Mendes fala comigo Deus fala comigo me cura me renova me restaura usa alguém lá em Mendes faz descer do altar ir em mim e fala comigo e no sábado Deus não falou eu fui ficando tão indignado que eu olhava do lado de fora para o púlpito e falava assim não tem um homem de Deus ali se tivesse via minha dor descia aqui e me abraçava tão revoltado caminho de Emmaus aí pensei mas tem um domingo de manhã manhã de avivamento e eu de novo fala comigo Deus fala comigo Deus e Deus não falou e eu na minha Emmaus revoltado contra tudo contra todos e contra Deus 10 horas da manhã meu irmão mandou assim você está aí eu falei estou aqui ele falou você tem data show você precisa lá eu falei não tenho a fulano vai te dar o data show vai mandar instalar essa semana eu falei amém pelo menos Deus me deu um data show mas eu queria que Deus falasse comigo eu precisava de um abraço de um pastor de um homem de Deus e aí foi o domingo e o congresso está acabando e eu lá na minha Emmaus e o pastor pregava e Deus enchia aquela igreja numa conferência missionária e eu falava eu não acredito nisso porque se alguém ali está cheio do Espírito Santo por que não vem em mim aí acabou eu estou guardando os livros veio um pastor com uma caneta de data show ele falou pastor Josué eu estava saindo de casa às 6 horas da manhã de vitória Deus mandou pegar essa caneta de data show e agora quando eu ia embora ele mandou eu pegar ela e trazer aqui para você e ele mandou dizer que está cuidando de ti e que ele te ama eu quero te dar um abraço e orar por você oh aleluia oh aleluia ele falou compra de mim compra de mim sabe o que ele está dizendo? não vive de maneira equivocada não compra poder de mim oh aleluia oh aleluia oh aleluia eu vou falar algo para você quando você não quiser mais vem para a igreja sem querer quando você estiver revoltado vem para a igreja revoltado quando você não acreditar em mais ninguém vai sem acreditar mas chegue pobre sabe chegue miserável chegue morimbundo outro dia eu vi alguém cantando você é pedra rara você é pedra rara você é pedra rara você é pedra rara que negócio não fez bem para mim não viu eu como eu li de alguém me chama de raça de víbora porque se eu entrar como pedra rara vai saber que eu estou igual a igreja de Laodiceia mas se eu entrar tem misericórdia de mim Deus me cura Deus me aviva Deus fala comigo esta noite Deus me perdoa Deus me restaura Deus ah onde estão os pobres? onde estão os pobres? a graça é incrível a graça é incrível passa passa numa passa o mendigo passa o mendigo num daqueles salões de festa da pampulha está acontecendo uma festa de um grande empresário tente entrar não entra mendigo morimbundo pobre cego nu desgraçado fedendo não entra em festa chique do mundo já na festa da graça quanto pior melhor piores dias da tua vida melhores culto da tua alma oh aleluia a igreja precisa tomar consciência vão comprar que é de graça vinde compra sem dinheiro água e pão dizia o profeta Isaías pega que é de graça irmão oh aleluia terceira aquela igreja precisava tomar consciência terceira verdade que Deus estava do lado de fora ele ficou assim na porta eis que estou à porta e bato pensa nisso irmão é possível pregar e Deus está do lado de fora é possível cantar e Deus está do lado de fora é possível tomar ceia com Deus do lado de fora só que um dia nós estaremos do lado de fora e ele do lado de dentro a única maneira dele abrir a porta da eternidade para nós entrar é nós abrir a porta do coração para ele entrar hoje alablai aí ele falou assim oxalá que fosse quente ou frio como é morno eu não estou e se você pensar racionalmente eu explicava em aula parece que o morno está mais próximo de ser quente mas não está não porque espiritualmente o frio entra-se no culto Deus tem misericórdia Deus usa alguém ontem eu acabei de pregar e um pastor veio e me abraçou chorou chorou falou muita coisa no meu ouvido e aí a minha esposa perguntou o que ele profetizou ele não profetizou ele estava dizendo assim eu sou pastor e eu estava desanimado e eu estava sem frequentar aqui há vários dias e revoltado mas hoje Deus me encheu de novo não para pastor Josué Deus me encheu de novo aí ele continuou no meu ouvido só Deus sabe como eu entrei aqui é que o frio entra assim se o senhor não fizer algo eu não vou aguentar o frio entra assim me perdoa o frio entra assim me restaura o frio entra assim me cura e o quente o quente entra assim Deus vai falar conosco hoje vai ser benção estava orando em casa Deus já aqueceu meu coração estou sentindo que Deus vai bradar neste lugar hoje o quente já traz o culto de casa e ele não é dependente do templo porque ele já tem Deus em casa ele já entra aqui cheio da glória aí vamos para o culto morno o morno entra assim vamos ver o que vai dar esse negócio o morto sabe que está morto o quente sabe que está quente o morno não sabe quem ele é aí Deus está do lado de fora querendo entrar com o quente ele está dentro com o frio o frio escancar a porta e o morno o morno mantém a porta fechada já viu o crente morno lança um projeto de congresso quero ver que vai dar esse congresso lança um projeto departamento infantil quero ver escute algo Deus está do lado de fora lembra de Simão o fariseu chamou Jesus para jantar em casa só que ele não queria servir Jesus nem comunhão era a politicagem dele porque Jesus estava dando muita fama então eu tenho que receber na minha casa aí quando Jesus chega ele não não lava os pés não traz toalha não unge não beija aí chega uma mulher pecadora entra por debaixo da mesa beija os pés enxuga as lágrimas nos pés com o próprio cabelo enquanto molha e aí o fariseu começa se esse homem fosse profeta ele ia saber quem é essa aí aí Jesus ô Simão tem uma pergunta para você Simão e ele todo besta diga mestre e aí vai Jesus Simão um homem devia ao seu senhor cinquenta o outro devia quinhentos os dois não tinha como pagar aí o senhor perdoou os dois cinquenta e quinhentos quem você acha que recebeu o maior perdão Simão bom de lógica ô Senhor o que devia quinhentos né a dívida era maior por isso que ele recebeu o maior perdão então Simão vestu essa mulher eu entrei na tua casa e tu não me deu o ósculo santo mas ela não para de beijar meus pés eu entrei na tua casa e você não trouxe a bacia de água mas ela está lavando com lágrima eu entrei na sua casa e você não me deu toalha mas ela está usando cabelo você não me ungiu mas ela está derramando meus pés sabe o que é Simão você é morno você não sente a miséria eu estou aqui querendo entrar e você não abre mas essa aqui é fria já entrou morta mas ela sabe adorar recebe aí porção dobrada do Espírito Santo na tua vida onde tiver um coração dependente da graça adquire de Deus o poder do Evangelho o poder da cruz o poder do sangue de Jesus o poder do Espírito Santo oh aleluia oh aleluia oh aleluia adoração não tem a ver com carro com prosperidade tem a ver com consciência no calvário tem a ver com o sangue de Jesus Cristo tem a ver com convicção eu não merecia mas ele me deu e eu vou adorar deixa eu fazer uma eu tenho feito isso pregando permita-me fala assim glória a Deus fala assim louvado seja Deus fala assim aleluia imagina irmão que esse glória a Deus e esse louvado seja Deus e esse aleluia chegou no trono de Deus mas não chegou porque você falou e eu falei chegou porque Jesus morreu e o sangue dele na cruz abriu o caminho que torna a nossa adoração acessível no trono e Deus recebe e envia o sangue de Jesus Cristo esse culto essa noite oh aleluia oh aleluia ai o morto não consegue porque ele não sente a miséria e quem não sente a miséria não é grato pela graça a igreja a igreja precisava saber que Jesus castiga e disciplina quem ele ama oh aleluia irmão Deus te ama Deus ama a igreja e outro dia eu vi alguém defendendo a prática LGBT e falou assim dá licença Deus me ama Deus te ama mas recusa deixar você do jeito que está e ele enviou o filho para morrer na cruz e mudar a história daqueles que ele ama que pena que os tempos modernos estão transformando o amor de Deus em motivo para libertinar ele me ama do jeito que eu sou não ele te ama ele ama você e o jeito que você é ele quer mudar por Cristo e pelo Espírito Santo ele ama desse jeito e você tem noção o tanto que ele ama permita trazer uma ilustração rápida eu estou a favor de vocês o pastor Nemias falou comigo falou para vocês sempre que a gente precisa conte comigo estou agendado em algumas congregações tudo que precisar eu amo o reino mas não pensa que eu dou a minha filha Isabela de nove anos por vocês que aí eu não dou tem umas mães bravas que falam assim mexa comigo mas não mexa com o meu porque nós amamos o outro até que não toque no nosso sangue se tocar aí Deus nos amava e nos ama e ele só tinha um filho e quando precisou tocar ele é diferente de mim aquele que não poupou o seu próprio filho tem noção do amor do amor de Deus pela igreja tem noção do quanto que Deus ama essa igreja do quanto que Deus ama esse ministério ele ama se ele não amasse ele abriria mão se ele não amasse ele deixaria para lá mas porque ele ama porque ele te ama ele vai mexer na sua vida cala a guiaça ele te ama ele ama ele ama se for necessário ele vai virar sua vida de cabeça para baixo ele te ama se ele sacrificou o filho por nós você acha que ele não vai mexer na minha ferida anulia a midiás e ainda e que piou de queás e mandi que rou e de que faz anabrai a sol anibliás romanos 1 tem aqueles que ele abriu mão Deus os entregou Deus os entregou Deus os entregou e aí quando ele entrega vai viver a própria sorte até colher o próprio pecado e acabar no inferno mas a igreja ele ainda não entregou a igreja ele ama a igreja ele ama ele ama ele ama guarda a praia a igreja a igreja ele ama quanto uma história foi John Oi eu perdi o sono e eu nunca esqueço quando eu fui pra ler de madrugada eu achei isso e nunca mais eu esqueci John Oi que escreveu um ensaio teológico e filosófico diz ele que teve uma reunião lá na trindade lá no céu a trindade foi o pai que convocou o pai convocou o filho e o Espírito Santo e aí quando ele convoca o filho apresenta o Espírito Santo apresenta e o pai começa eu chamei vocês porque eu estou com um problema e eu quero resolver qual é o problema pai? diz o filho é que eu criei uma humanidade e eu ao criar amei muito e estabeleci pra eles não pecarem contra mim e diz que se pecassem morreriam e agora todos pecaram contra mim e todos estão mortos e vão viver a morte física a morte espiritual e a morte eterna aí Jesus fala ô pai mas não tem nenhum lá que possa redimi-los e o pai fala não e o filho fala mas não tem um que seja amigo do senhor e ele fala eu tenho um é meu amigo Abraão por ele eu vou criar um povo mas não pode redimir que ele também tem pecado e o filho fala mas o senhor não tem um adorador quebrantado que quando adora ganha teu coração e ele falou eu tenho Davi ele é um adorador mas não pode redimir porque ele tem pecado mas o senhor não tem um que seja íntimo que veja o senhor faça a face e o pai falou eu tenho é Moisés por ele eu vou entregar uma lei mas não pode redimir ele também tem pecado aí o filho fala ninguém pai e o pai fala ninguém todos pecaram e destituídos estão da minha glória aí o filho fala pai e se eu morrer a morte deles diz de um oi que o pai fala não brinca filho não brinca coisa séria porque eu não vou te poupar se você aceitaria eu vou acabar te entregando aí o filho fala eu não estou brincando não pai é que eu também amo eles e eu estou com vontade de resgatá-los e trazê-los para a eternidade aleluia aí você tem coragem filho eu tenho coragem pai eu quero entrar no mundo deles assumir a natureza deles morrer a morte deles e trazer eles para perto de nós aí o pai fala então vai dar certo de repente o pai fala vamos cancelar o plano vamos acabar com a reunião aí Jesus o filho porquê pai? eu morro a morte deles e o pai explica não é que você é Deus comigo e eles pecaram na esfera humana para morrer a morte deles tem que se tornar carne com eles e você é Deus aí diz John Oi que Jesus respondeu e se eu esvaziar? oh aleluia oh aleluia tem noção do tanto que ele te ama? oh aleluia tem noção do tanto que ele te ama? oh aleluia oh aleluia aí cumpriu Filipenses 2 e a partir dos 5 de sorte irmãos que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que coexistindo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou a si mesmo tomando forma de servo e achando na forma de homem humilhou-se a si mesmo até a morte morte de cruz mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai aí o Pai fala então você em carnes vazia e vira um com eles experimentando a humanidade só para eles experimentarem um dia a divindade e Jesus falou sim Pai eu faço que eu também amo aí o Pai fala não, vamos cancelar o plano não vai dar certo aí o filho por que não Pai? vou morrer e vou justificar eles com o meu sangue diante do Senhor aí o Pai fala só que eles estão cegos pelo pecado são guiados pelo mundo pelo pecado pela carne e pelo diabo ninguém vai acreditar que você é meu filho e morreu por amor a eles aí o Espírito Santo tentou na conversa e falou assim e se eu derramar o amor do Pai no coração deles e convencer do pecado do juízo e da justiça você faz esse Espírito Santo eu faço é que eu amo também aí Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo não duvide da igreja ela é objeto do amor de Deus não duvide da noiva Deus ama ela não duvide da igreja Deus ama essa igreja Deus ama a igreja brasileira Deus ama a igreja que está na terra aquele que não poupou o seu próprio fim Manai permita-me nós já ganhamos a cruz nós já ganhamos perdão nós já ganhamos a salvação sabe o que é isso? Deus ama a igreja nosso nome está escrito no livro da vida Ele ama a igreja e aí você está aí preocupado será que eu vou pagar a luz? ô irmão se Ele já te perdoou aí o Paulo faz assim como não nos dará as demais coisas? já ganhou o direito de ser igreja? vamos ilustrar de Bíblia lá em Cafarnaum Jesus está ensinando aí trouxeram o paralítico para Jesus curar só que Ele não cura quando quebrou o telhado que desceu em frente Jesus sabe o que Ele faz? Ele perdoa o pecado homem teus pecados estão perdoados aí começa aqueles que foram enviados de Jerusalém quem que Ele está pensando que Ele é? só Deus pode perdoar o pecado aí Jesus pergunta qual que é mais difícil? dizer para este homem teus pecados estão perdoados ao dizer paralítico levanta a tua cama e anda o mais difícil é perdoar aí Ele já que eu já fiz o mais difícil deixa eu provar que eu tenho poder de fazer o difícil e o fácil paralítico a ti te digo levanta toma a sua cama e anda eu tenho algo de Deus para esta igreja o mais difícil Deus já fez o nome está escrito no livro da vida o sangue de Jesus Cristo perdoa e agora Ele está entrando com o mais fácil para que o nome dEle continue sendo glorificado nessa casa e nessa igreja diz o Senhor dos Exércitos eu estou entrando com provisão na vossa vida nessa igreja e nesse ministério diz o Senhor dos Exércitos qual que é mais difícil qual que é mais difícil seu nome escrito no livro da vida ou Deus proveu o que tu precisa hoje aqui qual que é mais difícil você está justificado ou Deus abre a porta na justiça hoje qual que é mais difícil teu pecado está perdoado ou Deus levantar alguém que vai abraçar a tua causa hoje o Deus que fez o mais difícil está entrando com o mais fácil na tua vida e na história levante as duas mãos para o céu onde tiver duas mãos levantadas recebe da parte de Deus um renovo sobrenatural recebe graça recebe poder recebe uma unção de Deus compra adquira agora adquira agora adquira agora adquira compra de mim avivamento compra de mim renovo adquire batismo adquire agora adquire agora adquire agora quanto mais você se humilha mais você compra quanto mais você se humilha mais você compra quanto mais você se arrepende mais você compra quanto mais você clama mais você compra Aconselho, compra de mim Glória a Jesus Legenda por Sônia Ruberti